O Ronaldo pergunta aqui, chegando mais três bons jogadores, o Galo irá brigar pelo título brasileiro, Lohana? Título brasileiro eu acho complicado falar por tudo que o Flamengo vem desenvolvendo e tem para a temporada deste ano, né? Se seguir aí uma lógica vai ser difícil. Acho que o Sampaoli vai fazer um trabalho interessante no Atlético, até porque se a gente pegar bem que ele foi vice-campeão com o Santos no ano passado, com um investimento infinitamente inferior ao do Palmeiras, por exemplo, que acabou na terceira colocação, com o jeito que ele roda o time. A gente sabe que o Sampaoli é uma escalação por jogo, é totalmente de acordo com o adversário, um cara que estuda bastante. Para poder fazer frente tem que vir os reforços. O Claudio, inclusive, melhor que eu, sabe que é tentado isso também. O Sampaoli pediu também que tivessem esses reforços. Acredito, sim, que pode fazer uma campanha de destaque. Título eu não cravaria, não. O Atlético tem se falado muito de um zagueiro, o Lucas Veríssimo do Santos, Roger Guedes, o retorno dele. São esses os jogadores ou o Sampaoli pediu mais alguma posição aí? É, o Roger Guedes já é um sonho antigo da diretoria do Atlético e, logicamente, tem o aval do Sampaoli que conhece o jogador. O Atlético tem como prioridade repatriar o Roger Guedes, é uma negociação difícil. Na semana passada o Atlético já tentou aí um primeiro contato, inclusive, até o Alexandre Matos podendo ajudar nessa situação porque ele era jogador dele no Palmeiras, o Roger Guedes, antes de vir para o Atlético emprestado. E o Atlético tem ainda uma ideia, o Sampaoli, de buscar pelo menos mais um cara de amação, pelo que a gente sabe, e um defensor. O Lucas Veríssimo, sinceramente, eu acho uma negociação muito pouco provável de acontecer, porque é um jogador valorizado no mercado e o Santos não vai liberar um jogador para o futebol brasileiro, principalmente depois que o Atlético foi lá tentar o Soteudo e não ficou muito boa a relação dos dois times, mas é um nome também interessante. Eu acho que o Atlético precisa, se o Roger Guedes chegar, seria um grande reforço ali para o setor ofensivo, mas pelo menos um nome ali do setor de frente. Eu acho que o Atlético precisa, carece mais do setor de frente. E o Sampaoli está querendo olhar primeiro o elenco, ele vai começar a trabalhar amanhã e vai poder ver um pouco mais ali de perto o que o time precisa e aí tem que ser rápido até começar o brasileiro para trazer reforço. Mas deixa eu discordar, eu acho que o Atlético precisa de um zagueiro, porque todos os zagueiros do Atlético, Gabriel, Igor Rabelo, Heather, Maidana, em todas as partidas que eles fizeram, todos cometeram falhas, ou em conjunto ou falhas individuais. Praticamente não teve uma partida que eles não tenham falhado. E na minha perspectiva, não são zagueiros confiáveis. Eu acho que o Atlético precisa de um zagueiro. É, só que o Atlético tem aí quatro zagueiros para uma competição no ano, eu acho complicado, porque o elenco do Atlético já é um elenco grande. Se o Sampaoli começar a pedir reforço e chegar a gente, o Atlético vai ter que se desfazer de alguém, porque vai ficar com o elenco inchado e caro, né? Ao mesmo tempo, um time que vai disputar só o Campeonato Brasileiro no segundo semestre e não vai precisar rodar tanto o elenco. É uma situação complicada, porque hoje, se você for olhar lá o tanto de jogador que tem em campo no Atlético, é uma situação complicada e vamos ver o que faz aí o Sampaoli. Mas que ele gosta de pedir reforço, ele gosta. No passado, ele ficava todo jogo lá falando que os reforços não chegavam no Santos. Eu acho que vai ser algo parecido aqui também.